Numa produção Sala de Guerra Sala de Cinema Versão brasileira Júlio César Guedes Episódio de hoje Zero Eterno Zero Eterno é o mais célebre filme recente a lançar alguma luz sobre o lado humano dos pilotos japoneses na Segunda Guerra Mundial Tocando no ainda sensível tema dos comandos kamikaze É baseado no romance Eien no Zero ou Zero Eterno do autor Naoki Hyakuta Que posteriormente virou uma bem-sucedida série de mangás com o mesmo nome O mangá, aliás, já foi publicado em português e se você quiser comprar o link tá bem aqui embaixo, viu? Esse filme é dirigido pelo premiado Takashi Yamazaki Que também dirigiu a adaptação de Space Battleship Yamato em 2010 E além do trabalho como diretor, também costuma atuar como roteirista e produtor de efeitos visuais em animações Zero Eterno conta a história de um casal de irmãos que no funeral da avó descobre que a avó já tinha sido casada anteriormente E que sua mãe é filha desse casamento anterior Aí procurando mais detalhes sobre esse avô eles acabam entrevistando veteranos de guerra que contam que o avô deles era um grande covarde Que preferia preservar a própria vida ao invés de entregá-la a serviço da pátria Mas a coisa vai mudando conforme novas entrevistas são feitas e o roteiro usa diversos plot twists muito inteligentes para conduzir a trama até seu final O filme é de 2013 mas se passa em 2004 e alterna entre esse período e a Segunda Guerra Mundial Entrelaçando muito bem esses dois mundos numa história de guerra que na verdade é um grande drama familiar O elenco desse filme é inteiramente japonês e não tem Ken Watanabe, então é bastante desconhecido por aqui No meio se destaca o Junichi Okada que faz o protagonista Kyuzo Miyabe Okada é um ator bastante famoso no Japão e é membro também de uma famosa banda chamada V6 Destaque também pro Harama Miura que faz Kentaro Saeki, o neto do protagonista E que também faz o Eren Jaeger na adaptação live-action do consagrado anime Shingeki no Kyojin de 2015 Tragicamente, Miura foi encontrado morto em seu apartamento em Tóquio no dia 18 de julho deste ano Aparentemente tendo se suicidado aos 30 anos de idade No lado positivo, eu posso dizer que esse filme é uma das minhas produções japonesas preferidas Percebe-se como ele foi feito com muito cuidado, tanto artístico quanto técnico E é uma produção que se propele sozinha até o final E a única maneira de começar a analisar Zero Eterno é pela computação gráfica Que é bastante satisfatória, pra não dizer absolutamente linda em certos momentos É claro que ela não tá no nível master de Hollywood, em algumas cenas você pode perceber isso claramente Mas foi feito um esforço tão grande pra criar uma ambientação coerente e imersiva Que esses defeitinhos nem valem muito A produção reconstituiu bases no Pacífico Sul e no Japão Cidades japonesas e cenas de ação como a do ataque a Pearl Harbor A batalha de Midway e o ataque dos kamikaze Tudo com invejável precisão Nos ataques kamikaze, como eu já falei nesse vídeo bem aqui, ó Primeiro eles mostram aqueles enxames de Hellcats que chegavam pra interceptar a formação orientados pelo radar da esquadra E posteriormente os caças se afastam e vem aquela parede de fogo antiaéreo da esquadra Que derruba quase todos os kamikazes antes mesmo que chegassem ao alvo E uma coisa que essa produção mostrou de forma inédita foi a face do piloto kamikaze Diferente daquele guerreiro samurai sisudo e corajoso pronto pra morrer em honra do imperador Aqui você vê jovens assustados que chamam pela mãe dentro da cabine Numa cena que me fez repensar muita coisa A produção também reconstruiu em 3D o porta-aviões Akagi de uma maneira muito eficiente E cumpriram muito bem o papel de representar os zeros na tela Porque no Japão o voo dessas aeronaves históricas é proibido Muita atenção foi dada aos uniformes e à representação do período Pois o filme mostra as formações corretas e você percebe a angústia dos pilotos em se comunicarem sem rádios Que era uma grande deficiência dos japoneses na época Junichi Okada faz um trabalho brilhante na pele do protagonista Mostrando extremo carisma e passando ao espectador todas as nuances de um personagem otimista Que aos poucos mergulha na desesperança do último ano da guerra A trilha sonora com os acordes de violino também é marcante e usada de forma muito inteligente Pra contar a história do Miyabe É claro que o que todo mundo quer ver são as cenas na Segunda Guerra Mas quando a trama corta para os netos até que a coisa se mantém bem Com cada novo veterano entrevistado mostrando uma nuance diferente Um senhorzinho nos últimos estágios do câncer O empresário poderoso e até um membro da Yakuza estão entre os entrevistados E cada um deles traz um elemento novo para a história Agora nós vamos para os pontos negativos que não são muitos Mas como eu imagino que muita gente aí ainda não viu esse filme Fica alertado que lá vem spoiler Eu elogiei bastante as cenas de combate aéreo em computação gráfica E isso continua valendo Mas tem um momento lá que aparece um B-17 voando em direção à tela Fazendo manobras durante um combate E isso não condiz com o comportamento de voo de um quadrimotor na época Tirando esse pequeno vacilo, o ponto mais frágil do filme é sua duração Porque ele se estende demais no último ato Fazendo você ficar um pouco ansioso para o final Mas sendo bem sincero, uma vez que o filme termina Você percebe o porquê daquele alongamento E até que não fica muito ruim, não Embora o ato final do filme se passe durante a invasão da ilha de Okinawa Ou seja, entre abril e junho de 1945 E que durante aquelas operações o porta-aviões americano SS Bunker Hill Tenha sido atingido em cheio por dois kamikazes O porta-aviões mostrado no filme tem o número 14 estampado E não 17 como o Bunker Hill O porta-aviões 14 da classe ISEX era o USS Tayconderoga Que havia sido atingido por um kamikaze em janeiro de 1945 Portanto, cerca de seis meses antes do que o filme mostra Esse filme tomou muito chumbo de parte da crítica Por supostamente glorificar a guerra Mas tanto o diretor quanto o autor do livro Rebateram essas críticas dizendo que a mensagem do filme É claramente anti-guerra Por mostrar um aviador que ia contra a norma social da época Valorizando a vida e a família ao invés da obediência cega ao regime Todavia, Zero Eterno agradou a imensa maioria do público e da crítica E o conjunto de uma bela história com capricho técnico invejável Fazem dessa produção uma pedida imperdível para qualquer fã do cinema de guerra Zero Eterno consegue cativar a audiência com um roteiro bem amarrado E um final surpreendente Ao mesmo tempo em que cria uma atmosfera histórica bastante verossímil e envolvente E por isso tem o mérito para levar uma salva de cinco canhões E você, já viu esse filme? Se viu, conta aqui pra mim o que achou Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos Dá um joinha pra gente e também se inscreve aí na sala de guerra Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima! Tchau!